Aí, bota o colete que lá vem bala, hein? Bota o colete que lá vem bala, hein? Calma, não precisa brigar Menta em mil por cento 4.0 Vai começar Tudo vira terapia Mepa, mepa, mepa Mepa Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico, o seu desejo realiza Tô te querendo como ninguém Tô escondendo como cê quiser Sua perna tremendo, na, 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 na É a terapia, é que é isso Não pedi que me apaixonei nessa putada Na minha solta, baby, é sua batidada Desdizem que tu me desgastou camada Nosso cadão rolando até de machucada X-MAT Pra me dar, pra me dar, pra dançar e se emocionar É a terapia, é a terapia Empurra, empurra, derruba É esse penca, pra me dar, pra dançar e se emocionar Vou pimentar devagar, pra tu não se machucar Tô botando tudo, vou botar, botando nela Só ela me vê que ela já Já vem, cheguei, já sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Graus dos esquarenta graus Eu quero terapia de, 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 de mil e cem Vou levar e adiante E vem me dizendo, ô, que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque bom, a pera, que faz investimento Financiar, ousadia, luca, com festa na pata Sempre a ousadia, eu quero paz e manda E se ele tira onda, o Henry tira-te, tsunami Sou no último volume, Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão, nunca vou ser funcionário Eu sou o Henry, cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Andados de quarenta graus Eu quero terapia De, de, de mil e cem Vou levar e adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca Mede mil por cento Vai começar mais uma vez Tudo vira terapia Terapia, terapia Eles falam, eles perguntam É trepe, é forró? Não sei É funk? É o Henry? Sempre o Henry, né? Vamos lá Pedro Cinesco Ela não escuta o trepe Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de papo No pinto do meu carro O som do Henry é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry só gosta de farra Bebido em som alto Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual mais barulhento Minha navega me baseada Todo dia eu tô na TV Mas é sempre é pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou primário Eu sou só um jovem milionário Não amaro como pode Fiquei milionário Antes do vocês Vou deixar a mosquinha forte Não vai ter jeito Vamos novelar de mão Marorá 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 Cara, os paparões tirando foto Isso é foda Alexa, toca terapia Ok, tudo vira terapia Queixinha da terapia Plimio do alumínio Abplay Alô, niquinha da putraria Daniel Ela não escuta o tramp Só escuta o nem Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale sem você Beber pra mim Parece um deserto Se quiser tô bem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma mão deixou uma marca De fato no vidro do meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de erro Só gosta de farra e bebida e sonota Um Rolex pra cada país Cada um marcar um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave não é vazioada Todo dia eu tô na TV Mas não é sempre pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes algum amor dele esqueça De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não amaro como pode Deco nena que tinha Deco nena que tinha Deco nena que tinha Deco nena que tinha Deixar a muscinha forte Não vai ter jeito Vamos novelar de vão Marolar 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 Um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo Depois do boa noite Que ultimamente não voltar Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que o seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Medo botendo na tela Foda aleatória Chegando Mas essa saudade Só que tá carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Medo botendo na tela Foda aleatória Chegando Mas essa saudade Só que tá carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano É patrão, Pedro Marovino Toca que eu quero ouvir Pedro, um CD assim Foi dormir Ainda tá aí É sinal que o seu online E não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Medo botendo na tela Foda aleatória Chegando Mas essa saudade Só que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Medo botendo na tela Foda aleatória Chegando Mas essa saudade Só que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano, com outro fulano Enquanto você deve estar gastando bateria Com outro fulano, com outro fulano Enquanto você deve estar gastando bateria Com outro fulano Tudo vira terapia É o Henrique Freta Farinha de baby maliciosa Marquinha de pinta toda gostosa Me apaixonei quando bateu Nosso olhar a primeira vez Me vinciei quando beijei Opa, desceu e a gente fez Um poque, 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 poque E o corpo suando Tui jogando forte e a cama balançando I love you baby Quando tu perde mais Eu fico crazy Esse teu ai 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 I love you baby Quando tu perde mais Gemendo no vidinho Bota vai Eu fico crazy Esse teu ai 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 I love you baby Quando tu perde mais Gemendo no vidinho Bota vai Bota vai Lá, alô amiga das praias Amigo tourno mano É Tonho Neto noido A bota vai O nome dele é Pedro Feitosa Ohleta vai Troca meu campeão da terapia Pedro Sedes Farinha de bebe maliciosa Marquinha de fita toda gostosa Eu paixonei quando bateu Nosso olhar a primeira vez E viciei quando beijei Roupa desceu e a gente fez A gente suando A cama balançando Fortaleza joga em cima e diz I love you baby Quando tu pede mais Eu fico crazy Esse teu ai 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 I love you baby Quando tu pede mais Gemendo tu botando Bota vai, bota vai I love you baby Quando tu pede mais Eu fico crazy Esse teu ai 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 I love you baby Quando tu pede mais Gemendo tu joga a mão pra cima Fortaleza Mais um sucesso em refletas Big Spat Cachaça, caranguejo Excelência, lingerie Master Drive Todo mundo junto com a terapia Ela é de ares Me deixa nos ares Não tem coração Dá bingo ao leão Ela tem suas fases Sereia dos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não deu corda Acorda Acorda Se toca Se sai Olha Tá bom demais Baba 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 Mas Quem sabe canta O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Eu de mil a zero Naquele tarde da vinte O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Eu de mil a zero Naquele tal de da vinte Ultra promoções R10 Produções R10 Estúdio Toca que eu quero ouvir Aaaaaaah Dentro dos CDs Se ela não deu corda Acorda Se toca Se sai Olha Tá bom demais Ba 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 Maí O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Eu de mil a zero Naquele tal de da vinte O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Eu de mil a zero Naquele tal de da vinte Vinte e cinco de maio tem Arralhado, hein? A terapia junina Tô chegando no Recife Te encontro lá, hein? Repertório novo da terapia Pinspet, toca que eu quero ouvir Tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato teve um voa Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Puta, aprovações! Júlio Fofão, Pedro Fofinho, Café de Lima Enrico! Calo, porque a língua tem culpa Trago, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapir alguns de carim Mas se o fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala E reflete Alô, galera da cachaça, caranguejo Cê vai tomar muito no seu jão Cachaça, caranguejo É perto de novo, tudo vira terapia Vai, reflete Você vive me procurando nele E hoje está com medo E sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar É ensinar pra ele O que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando Vocês dois, mas eu devido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo Cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo Cacheado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado É ensinar pra ele O que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando Eu fico imaginando Vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo Cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo Cacheado Sei que ele quer ser eu Não deixa ele saber E ainda ama o seu passado Excelência, anjo aqui Seja um rependedor de sucesso Você também Aí, vem a cena da representação Equipe de vaquejada Ultralívio Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Sabado Pau quebrou Hoje nós volta a pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro É cheiro na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo A dança no bem coladinho Nós tamando cana E tira gosto com doicinho Parra da cidade é bom Vai apagou de balada Mas a queijada é vaquejada Galera do Tariô É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Parra da cidade é bom Vai apagou de balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Vai apagou de balada 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 Segura meu filho Edu feitosa Segura meu campeão da terapia Vamos lá no caminhão Chegando do Maranhão Vou esbalar Sábado Pau quebrou Hoje nós volta a pegado Tem no pé de serra Embaixo do juazeiro Fecheiro na brasa E a carne subiu o chino Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tamando Coritino Gosto coladinho Parra da cidade é bom Vai apagou de balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Parra da cidade é bom Praia é pra aguardar Vai apagou de balada Mas a queijada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é vaquejada Ela tem um movimento na cintura E abala toda minha postura De biquíni vejo marquinha de sol Ela morena de irá ser uma sereia Fica desfilando na areia Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Ah, se ela soubesse E quando ela passa Passa na minha cabeça Um monte de cena safada Ela tem no ar Fortaleza joga a mão pra cima Nova e a safada de portal Toma um peço a raba Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a muda dela É um paraíso tropical Nova e a safada de portal Toma um peço a raba Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a muda dela É um paraíso tropical Cachaça caranguejo É cachaça bem refleta Turma da Aragoas Barreira Produções Fê de Gão Alô El Ah, se ela soubesse E quando ela passa Passa na minha cabeça Um monte de cena safada Ela fez Vai, vai meu amor Prepara Sem toalha, vai Nova e a safada de portal Toma um peço a raba Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a muda dela É um paraíso tropical Nova e a safada de portal Toma um peço a raba Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a muda dela É um paraíso tropical Mais um sucesso no Henrique Freitas Paraíso tropical Amigo Júnior, Galequinho, Olor de Jamba Mais pra trás Eu sei que você sente Tem algo pendente Um passado ou presente Ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense Se vale essa dor Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Já pensou Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar Cadê o gritinho do seu Deus aí? Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar E a galera da Paraíba tá comigo Alô, Wesley, meu amigo cego Alô, José Ilson Maconha de piacó Tio Cônia A partir de agora Seu sossego já era Vai começar a terapia Pelo feitosa é o nome dele Ele é campeão da terapia Cê sabe, né? Meu patrão, Breno Marovino Excelência Langerri Vai! Pois é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno Minha mulher anda junto Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2000 Não dou confiança pra picante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é um lance Nossa paixão foi muito puta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E ele falou assim Bimboa, 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 bimboa Bimboa, 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 bimboa Sem querer te afrontar, já comi a maioria Nesta minha resposta, eu vou agitar minha Eu disse no meu Instagram, essa ponte preta Não é segredo, agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade, quer me ver de todo jeito No meu Instagram, essa ponte preta É segredo, agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade, quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou, você tá sendo bom Tu tentou me explanar, o corpo tá atrás amiga Sem querer te afrontar, já peguei a maioria Nesse lance que cê tá Ei, 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 ei Opa, tá dele, hein Alô, Ivanizio, meu amigo Lucas Alcântara Ele vai pela terapia, meu filho Mandou bombô Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nato Cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu passo Um custão no sol Mais marquinha queimam baseado Com o punho da temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa pra lá, Lombino, vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vai se apaixonar no bandido periculoso 25 de maio 25 de maio tem arraia do Henry Recife Terapia junina, sossego acabou Pra você curtir a vontade nos seus seus mãos Vai Excelência, Alain Geri Mãozinha pra cima, senhor Oi 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 Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade Várias posições, vários modos, várias sacanagens E agora tu vira a cara e nega que conhece Por dentro do seu corpo, cê que tá pedindo, repete Que o meu rapapá, tu não esquecer Lá no meu queixê, tua perna tremeu Falava não para, não para, não para, não para, malandro Vem, 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 vem Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando Quero ver, quero ver Vai Baby Tu o quê? Já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Se a terapia Tô quase caindo no chão Quem tá feliz, avante a mão, vim, vem, vem Mas eu queria mesmo, ela tá aí no seu Baby Já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo, ela tá aí no seu A gente no love quente, pegando É de manhã Seu olho azul virando Aí eu virei pra A gente no love quente, pegando É de manhã O nome dele é Henry Freitas Chão de avião Chão de avião Fortaleza Chão de avião Chão de avião Ui Ui Tá meu, tá? Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas eu queria mesmo... Oi, Henry Freitas! Baby Por quê? Já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Quem tá comigo hoje É do chão de avião A gente no love quente, pegando É de manhã Seu olho azul virando Aí eu virei pra A gente no love quente, pegando É de manhã Esse é a terapia Com o comandante Vamos ir pra cima, senhor! Oi, oi, oi Ei, Henry Freitas Charalha Uh, uh Chão, chão Esse é a terapia Do comandante Faz barulho pro comandante Fortaleza Obrigado! Para de ficar Me atualizando Do que eu não perguntei Não sei se você sabe Mas ela é minha ex Ela só tá tentando Me esquecer de vez Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira Beijou a balada inteira Quem nunca Postou meio mundo de besteira Umas em direta alheia Eu sei que vai ser foda Pra ela ficar feliz em mim Mas a vida é dela E sinceramente Eu não tô nem aí Não me interessa O que ela fez Ou deixou de fazer Em ela Beijo Que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Não me interessa O que ela fez Ou deixou de fazer E ela Vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Tudo vira terapia Mas o sucesso Me refleta Alô Recife 25 de maio Eu tô chegando Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira E beijou a balada inteira Quem nunca Costou meio mundo de besteira Umas em direta alheia Sei que vai ser foda Pra ela ficar feliz em mim Mas a vida é dela E sinceramente Eu não tô nem aí Não me interessa O que ela fez Ou deixou de fazer Em ela Vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Não me interessa O que ela fez Ou deixou de fazer Em ela Vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Excelência, né, Gerri? Junto com a terapia Tentando me esquecer Quando ela fala adeus O adeus não volta atrás Entre o amor e a solidão Ela namora a paz Ela perdoa o tombo Mas não esquece a queda Sorte se ela não devolver Na mesma moeda Vai pra academia E posta pago Pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção Se ela leva pra vida Ou leva pro quarto O signo dela É vida louca Mas não é qualquer beijo Que tira sua roupa É ela É ela A dona da porra Do coração dela É ela Que paga suas contas E seus combos de festa É ela Que escolhe os caras Que pega E quem me der É ela Que te chama de vida Mas a vida dela É dela Tudo vira terapia Do sentimento É mais uma De refreita Ela perdoa o tombo Mas não me esquece a queda Sorte se ela não devolver Na mesma moeda Vai pra academia E posta pago Pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção Se ela leva pra vida Ou leva pro quarto O signo dela É vida louca Mas não é qualquer beijo Que tira sua roupa É ela A dona da porra Do coração dela É ela É ela Que paga suas contas E seus combos de festa É ela Que escolhe os caras Que pega E quem me der É ela Que te chama de vida Mas a vida dela É dela É ela Ela É ela Faz barulho, Fortaleza Pra beber Pra amar Já sabe Tem que ser com a refreita Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Iria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha e ainda Me empurrou do peado E te dizer Te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo É te ver distante Botar o nosso amor Uma instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Porque você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus Eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus Eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que é só me chamar que eu vou Amor, é que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta, amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que o meu coração quer dizer é Eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Iria ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos só Cada vez especial a todos os meus fã-clubes Amo vocês, hein Essas daqui vocês gostam demais Isso aqui é pra você ouvir Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar mais no fim Vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer, pode crer E tudo vai dar certo E para o iêio Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor É o Henry Fredas Pra beber e amar É o Henry Fredas É pra apaixonar O intérfone tocou o poteiro Falou que uma mulher quer subir Ela Não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho E perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errada Não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu E o suor que eu chegava E o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu E era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse Seu amor te espera lá em bar Sucesso dos meus parceiros Heitor e Murilo Tá no repertório da terapia Toca e refresca Alô major E perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errada Não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse Seu amor te espera lá em bar Nego de Beto Genuí Ximania Até te operar Mais um sucesso da Refreitas Pixpete O sentimento com a terapia Alô Tadeu Meu amigo Júnior Se quiser Te passo o contato De onde vende Meu perfume importado Pra você passar na cama Quando for dormir E ter a falsa sensação Que eu tô do lado Não quero me sentir culpado E sair inteiro dessa relação Com alguém Que saiu só os cacos Pra te provar que eu não sou foda Só dentro do quarto Pra tu não sofrer Deixei planejado O te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio Pra tu não sofrer Deixei planejado Deixei planejado O te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio Isso aqui é a cara Isso aqui é a cara do meu amigo Pedro Feitosa É o campeão da terapia Ele gosta Alô Miguel Miguel das praias Não quero me sentir culpado De sair inteiro dessa relação Com alguém Que saiu só os cacos Pra te provar que eu não sou foda Só dentro do quarto Pra tu não sofrer Deixei planejado O te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio Pra tu não sofrer Deixei planejado O te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio E a turma do Pernambuco O meu amigo Carlos Supernova Alô Miranda Marcelo Barraca Moreno Carnaval Piel Toca que eu quero ouvir R10 Estúdio Uma pancada de sonorização É, em refletas Tudo vira terapia